Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu quero mostrar pra vocês o funcionamento de uma farm de raid Como vocês podem ver, tá começando um ataque agora e logo eu vou farmar os itens, olha ali, já tão caindo ali atrás Os itens de todos esses saqueadores que tão caindo ali, olha só que beleza E olha ali eles nascendo e indo todos pra morte, eu já tô na onda 4 aqui Então se você quer aprender como fazer essa farm de raid, já deixa like nesse vídeo, já se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Eu vou criar aqui um novo mundo com um posto avançado de pillagers logo no spawn Quem quiser usar o mesmo mundo, essa é a seed, eu tô na versão 1.16.2 E olha só, lá tá o posto avançado dos pillagers, é isso aqui que a gente vai precisar pra fazer a farm Esse aqui é o primeiro requisito pra fazer a farm de raid, vocês vão precisar ter um desses aqui Os materiais necessários pra fazer essa farm vão ser esses daqui, quem quiser pausa o vídeo e olha com calma Lembrando que esses dois tridentes aqui é o mínimo que vocês precisam Se tiverem mais é bom Esse botão de pedra pode ser qualquer botão E aqui esses pedregulhos também, pode ser qualquer bloco de construção, não precisa ser pedregulho A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vir aqui e colocar painéis de vidro Nesse último andar, vamos colocar eles assim, nesse meio aqui Aí a gente completa tudo isso aqui com painéis de vidro Formando tipo uma malha, que aí os pillagers vão crescer aqui dentro E aí a gente vai descobrir o lugar exato do spawn dos pillagers Agora vem longe, espera um pillager nascer aqui Talvez vocês não tenham que matar os outros pillagers pra um outro nascer Eu vou colocar no pacífico pra eles morrerem e aí voltar pro normal Ó, nasceu ali um pillager Agora pode quebrar todos esses painéis de vidro aqui em volta E deixar só esses que estão segurando o pillager Porque esse sempre vai ser o spawn dos pillagers Isso aqui muda pra cada torre, então eu não posso dar uma localização exata pra vocês Vocês vão ter que descobrir desse jeito que eu fiz aqui Agora usando um mapa, vamos tentar descobrir onde é a região sudeste Então a gente olha pro leste, que é pra lá E vamos olhar pro sul, que é pra lá Então pra lá é a região sudeste Vamos quebrar aqui embaixo do pé desse pillager e marcar isso aqui Pra lá é a região sudeste Aí a gente faz um cercado de vidro em volta de onde esses pillagers nascem Deixando 4x4 blocos no meio E aí aqui em cima pode colocar folhas pra evitar que os pillagers nasçam aqui em cima Vamos colocar folhas exatamente aqui Beleza, é isso aí, a gente deixa o pillager trancado ali dentro Aí quebra esse bloco e vem aqui pra baixo E olha só, exatamente onde a gente marcou Vamos colocar blocos de cobblestone ou pedregulho aqui em volta Deixando um bloco de espaço entre esse bloco que a gente marcou no sudeste E aqui, o que vai dar isso aqui E aí a gente vai ter uma plataforma de 3x3 Exatamente assim, olha só E aqui em cima a gente fecha E aqui dos lados, se tiver uma escada pode quebrar também A gente fecha, ficando com isso aqui Aí, a gente vai quebrar esse bloco aqui em cima Que olha só, aqui tá o nosso pillager Vamos colocar um botão aqui E vamos colocar água daquele lado de lá Aí a água vai levar o pillager aqui pra esse lugar Que aqui embaixo a gente vai fazer uma trap pra matar esse pillager Depois a gente vai quebrar esse chão aqui Por enquanto vamos deixar ele preso aí pra ele não atrapalhar Aí a gente fecha aqui na lateral Fecha aqui Aqui também pode botar uma parede Eu não sei porque a minha iluminação tá bugando Quando eu coloco um bloco Olha isso, que bizarro Aí olha só, coloca um pistão mirado pra dentro Exatamente assim Fecha aqui em cima do pistão Aí coloca um bloco aqui atrás do pistão Pode quebrar aqui, que isso aqui só vai atrapalhar E um bloco aqui em cima E aqui atrás, outro bloco Beleza, exatamente assim Aí antes da gente fazer o circuito pra acionar esse pistão Vamos vir aqui no pistão Jogar um tridente nele Exatamente assim O tridente tem que ficar bem no meio E cuidem pra não pegar ele Aí coloca vidro aqui E coloca uma laje em cima E eu também vou colocar uns blocos aqui Só pra não caminhar pra cá e acabar pegando o tridente Aí a gente coloca uma tocha de redstone aqui Um repetidor mirado pra lá Exatamente assim Uma redstone assim E aí olha só O pistão já vai tá se mexendo E esse tridente E esse tridente como ele tá em movimento Quando os pillagers caírem aqui embaixo Ele vai dar dano nos pillagers Aqui pra ligar e desligar A gente coloca uma alavanca Eu vou deixar desligado agora E aí exatamente aqui nesse vidro Pode quebrar aqui pra baixo Vem aqui pra baixo Aí bem embaixo Onde tá o pistão Vamos fazer um lugar pra coletar os itens Então vamos colocar um baú Aí vamos colocar um funil Por cima desse baú E aqui vamos colocar um carrinho Com trilhos Exatamente assim Porque aí ele vai coletar Todos os itens de pillagers Que caírem ali E como eu não quero que esse carrinho Se mexa Eu vou colocar pedras Em volta do carrinho Pra ele ficar bem preso ali Agora pra finalizar Vem aqui em cima Onde esse pillager tá preso Quebra esses blocos de vidro Aqui E quebra também Esses blocos de acássia Aí o pillager deve cair lá embaixo Beleza E aqui a gente coloca um vidro Com um bloco de espaço Entre esse bloco de pedra E o bloco de vidro E aí olha só O pillager já caiu lá embaixo No nosso pistão Quando a gente ligar o sistema Ele vai morrer Agora olha só A gente tem esse bloco aqui Que fica no sudeste Vem por esse lado aqui Até aqui nessa ponta E aí com as folhas Constrói 30 blocos pra cima Lembra que eu tava na camada 80 Aqui Olha lá em cima Na camada 80 Então a gente vai até a camada 110 Colocando folhas 30 blocos pra cima Perfeito Essa é a camada 110 Aí vamos colocar 3 blocos aqui pra dentro Pra cima dessa torre E 2 blocos lá Pro outro lado Pra fora E aqui Vamos colocar mais 5 blocos Pra lá Então 1, 2, 3, 4, 5 Beleza E aí só completa Essa plataforma Com blocos de folha Exatamente assim Pra conseguir acessar Essa plataforma Aqui Vocês podem colocar Trepadeiras aqui Por todos os blocos E aí vocês vão conseguir Escalar ela E a trepadeira Já ajuda A mobs não nascerem Aqui por perto Vamos quebrar essa cerca Colocar a trepadeira E aí olha só Se eu não tiver voando Eu posso escalar Pela trepadeira Aqui tá faltando uma Deixa eu colocar ela Beleza Passei E vamos subindo Até chegar lá em cima Aí subiu aqui em cima Vem aqui nesse canto Coloca um pistão Com 3 blocos pra lá E 2 blocos pra lá Aí coloca Conta um bloco de espaço E outro pistão Exatamente assim Outro pistão aqui E outro pistão aqui Pra finalizar Formando esse desenho aqui Agora vamos colocar Um observador mirado Pra lá E outro observador Mirado no pistão E a gente faz isso Em todos os pistões Um mirado pra fora E um mirado no próximo pistão Um mirado pra lá E um mirado no próximo pistão E assim vai Até chegar aqui no último E olha só Aí eles vão entrar Num ciclo infinito Só que aí Eu vou colocar uma alavanca Aqui pra gente poder Ligar e desligar Desliguei Beleza Agora vamos colocar Pedra em volta Disso tudo Porque é aqui Que os pillagers Vão cair pra morrer Aqui a gente coloca Vidro Aí aqui a gente Coloca uma laje Em cima desse pistão E vamos subir Mais um nível de pedra E aí feito isso Eu recomendo Que vocês dupliquem Essa parede Porque os revengers Podem escapar Se a parede Tiver só um bloco Então é mais seguro Fazer isso aqui Vamos duplicar a parede Que aí fica bem melhor E bem mais seguro Aqui no lugar Da alavanca Não precisa duplicar Pode deixar assim Fecha aqui em cima E deixa esse espaço ali E beleza Tá duplicada a parede Agora vamos colocar Um tridente ali no meio O mínimo que precisa É um tridente Eu vou colocar mais Porque eu tenho mais Quanto mais melhor Mais dano vai dar Nos pillagers Aí olha só Quando a gente ligar Essa alavanca Os tridentes vão ficar Mexendo ali no meio É assim que eles Têm que funcionar Pra dar dano Nos pillagers Aí como essa aqui É a câmera Que vai matar os pillagers A gente tem que fazer Um lugar pra pegar Os itens Então a gente Estende quatro blocos Aqui pra baixo Quebra esses três Aí coloca Um Dois Três Exatamente assim Aí esse último bloco Tem que estar alinhado Com essa câmera Aqui em cima Que mata os pillagers Aí é só colocar Um baú Colocar um funil Por cima do baú Colocar trilho Por cima do funil E um carrinho Com funil Por cima do trilho E aí a gente Coloca folhas em volta Pro carrinho não cair E agora Quebra esses quatro blocos Aqui e vamos Estender um pouco Esse sistema Dá pra botar Dois funis Aqui por baixo Colocar mais Ai 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 Colocar mais dois baús Exatamente aqui E aqui Perfeito Aí pode estender Mais um pouco E colocar mais baús Porque essa farm Gera muitos itens Muito rápido Então é importante Ter muitos baús Exatamente assim E aí pode fazer Aqui uma base Pra chegar nos baús Com mais facilidade É só colocar As folhas aqui E perfeito Esse aqui é o sistema De armazenamento Dos itens Agora vamos Voltar lá pra cima Vamos colocar Uma camada de pedra Exatamente assim Aqui em volta E aí agora Vamos subir Dezoito blocos Então eu tô Na camada Cento e quator Vamos na camada Cento e trinta e dois Vamos começar a subir Beleza Camada cento e trinta e dois Vamos subir Todas as paredes Até ter um grande túnel Que leva lá pra baixo Beleza Subi dezoito blocos Todas as paredes Totalizando Dezenove blocos Daqui Até em cima Agora Olha bem Onde tá a posição Da torre Lá embaixo A gente vai construir Oito blocos Pra lá E oito blocos Pra lá Então Então com a torre Assim Exatamente assim Vamos construir Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito blocos Pra cá E oito blocos Pra lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Beleza Agora só vamos fechar Essa base Aqui Isso aqui tem que ser Uma base De doze Por doze Vai ser essa base Vamos fechar Ela Aí beleza Fez a base Vamos fazer uma cerca De um bloco De altura Em volta Dessa base Exatamente assim E agora Desse lado Tá o buraco E desse lado De cá A gente vai colocar Escadas contrárias Ao lado do buraco Vem até aqui No último bloco Não coloca escada No último bloco E aqui também Pra esse lado Também Beleza Ficou assim E agora Desse lado do buraco Vamos construir Paredes De um Dois Três De altura Exatamente assim Pode levantar As paredes Desses dois lados E beleza Agora Feita essa parede De três De altura Na verdade Quatro De altura No total Vamos completar Aqui Com mais dois De altura Nesse lado Da escada Feito isso Agora a gente Só coloca folhas Aqui por cima Pra nenhum mob Nascer por cima Da cerca O que não seria Interessante Porque eles iam Cair fora da farm E pra finalizar A gente coloca água Em todas as escadas Tem que ser na escada Não pode ser embaixo Ou fora da escada Tem que ser dentro da escada Senão não vai funcionar E se tudo deu certo Se vocês acertaram as medidas A água deve chegar até aqui Mas não vai cair Então todos os mobs Que nasceram aqui em cima Vão ser levados lá pra baixo E cair e morrer No nosso mecanismo Com tridente E ficou assim A nossa câmara Aí agora Nessa câmara Vamos colocar folhas Aqui em volta Também Para os mobs Não nascerem Aqui em volta O que é bem importante E aqui Diretamente em cima Dessa janela Vamos colocar Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito blocos E vamos colocar Um bloco aqui do lado Aí a gente coloca Uma cama aqui E vamos colocar Folhas em volta Três de altura De folhas Exatamente assim Uma câmara Com três de altura De folhas Perfeito E aqui embaixo Essa pedra Já pode quebrar Que ela não vai ser Mais útil Aí olha só Como eu estou no criativo Eu vou colocar Um villager aqui Com um ovo de spawn Mas quem está No survival Vai ter que construir Um trilho Chegando até aqui Para colocar o villager Dentro do carrinho Com trilho E aí trazer ele Até aqui O que vai ser Um pouco mais difícil Aí espera Ficar de noite Para o villager Dormir ali E fecha aqui em cima Com esses blocos De dia não vai dar Porque ele vai estar Com o cabeção dele Aqui para cima Feito isso A farm já deve Estar quase pronta Agora a gente Só vai chegar aqui E colocar folhas Para os mobs Não nascer aqui em cima Que nem esse esqueleto Nasceu enquanto Estava de noite Vamos colocar folhas Por tudo E olha Essa parte de cobrir Com folhas É bem importante Vocês vão ter que cobrir O máximo que der Disso aqui Com folhas Para os mobs Não nascer aqui embaixo Beleza A parte de cima Está coberta Ah não Quase Agora sim Vamos ver Beleza Agora aqui embaixo Também vamos cobrir Com folhas Que vocês realmente Não tem essa necessidade E beleza E esses pillagers Beleza Agora sim Vamos ligar Essa parte aqui Vai ter todos Vai ter todos os itens Nesses baús Nesses baús aqui embaixo E nos baús lá de baixo Também vai ter mais alguns itens Olha só Já está na segunda horda Olha essa farm É uma perfeição Ela gera milhares E milhares de itens Acabou mais uma horda Fácil assim É só ficar nessa plataforma E esperar a farm Fazer todo o trabalho Da rede Mais uma horda Se iniciando Já caiu um revenger ali Olha como ele quase Atravessa as paredes Por isso é importante Ter paredes com dois blocos De grossura Eu acho que nós Já estamos no quarto É no quarto nível Que é o que vem As bruxas E olha só Agora no próximo nível Vai vir o evocador E aí com o evocador A gente ganha o totem Da imortalidade O que é muito bom Começando Essa deve ser A última horda Vamos ver se vai acabar Olha ali Já morreu o evocador Acho que aquilo ali Era um evocador Tem Ah não O evocador tá ali Agora o evocador vai morrer E Vai vai Morre o evocador Beleza Agora só falta ali Um revenger O evocador já foi pro saco Vai morre Revenger E vai acabar Beleza Acabou a rede Assim fácil A máquina fez todo o serviço Pra nós Agora a gente pode ver Que itens que veio Veio Isso aqui Olha só Que coisa boa Galera Muito boa essa farm Aqui também Veio itens Nesse outro baú Olha só Que beleza E lá embaixo Naquele baú Também deve ter Alguns itens Vamos ver Olha só Aqui tem flechas Deixa eu desligar Senão vai começar Outra rede Cadê Aqui Vamos desligar E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscrevam no canal E ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Assista o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui